Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, já sabe como pedir aquele like pra você, deixa o likezinho, se inscreve no canal, chegou segunda-feira, a gente vai dar uma olhadinha aqui, quais são as armas que estão disponíveis aqui em dúvida, lembrando que no circuito é uma maneira muito fácil de você conseguir usar frames, tá, você vai fazer dúvida aqui, faz a jornadinha de dúvida, libera e vai liberar o circuito, vai ser no modo normal e no modo aço, belezinha, então vamos dar uma olhadinha aqui no circuito, quais são os frames que estão, entre aspas, grátis pra você fazer aqui, ó, Mesa, croma e atlas, ó, olha, rapaz, aqui, jornada, jornada, ó, com certeza a mesa, ela é chata de pegar, sabe por quê? Deixa eu ver se eu tenho algum alerta pra te mostrar aqui, que a mesa, cara, eu vou te mostrar aqui, mas com certeza a mesa, tá, vai ter um alerta aqui de invasões, é umas invasões, tá, você vai ter que farmar, deixa eu ver isso aqui, Plutão, não, Europa, Cadê aqui, ó, aqui, isso aqui, ó, Plutão, tá vendo essa manifestação aqui, ó, deixa eu dar uma olhada pra você ver aqui, ó, você vai ter que farmar isso aqui, ó, você vai ter que farmar isso daqui, construir na sua forja, vir matar o boss, ter a chance de dropar, Entendeu que é chato isso aqui? Imagina, você tem que farmar aqui, ó, condenadas nave mutalice, ó, de onde você farmou isso aqui, né? Fiz a missãozinha ali, você tem que vir aqui na forja, quer ver? Acho que chama só qualquer nave aqui, ó, nave, nave, ó, tá vendo aqui, ó, você vai ter que, ó, assassinar a tua ala de vir, mutalice, tá vendo, ó, você vai ter que pegar aquele negócio lá, construir, tá vendo aqui, ó, ela tem mais nove, aí você vai matar esse, o ala de vir, e ter a chance de pegar as partes dela, que você quer pegar as partes, né? Então, assim, nem vou te falar, se você for ler outra coisa, faz isso aqui, que esse aqui é bem chato de conseguir, belezinha? Então temos a mesa, show? Vou até mostrar aqui pra você aqui no outro monitor, só pra vocês tirarem dúvidas, mas Dan, é chato mesmo isso aí, é, meu amigo, vamos lá, vamos lá, monitor 2, cadê, não foi? O que aconteceu com o meu monitor 2? Ah, tá aqui, agora tá ligado, seguinte, vamos lá, meu amigo, né, então confere pra você aqui, a mesa, você viu como vai formar ela, né, deixa eu ver a chance de vir, a parte, mesa, tá aqui, ó, né, assassinato de mutalice, aquisição, olha só, a chance de 22% de vir o sistema, Tá dizendo que você fez, você fez de 9 a 27 vezes, aqui de 4 a 14 vezes, e 4 a 14 vezes, a média é 14 vezes, né, então, faz, que isso aqui é difícil, é chatinho de pegar, temos bem o Atlas, e o Chroma, né, são jornadas, quer ver, ó, Chroma, Chrominha, você vai fazer uma jornadinha aqui, também, hoje a internet tá meio lenta, cara, ó, tem um Chrominha aqui, aquisição, tá, você vai fazer aqui, ó, aquisição, com, ó, aí, sem dúvida, né, circuito, crafeitando ele, cadê a porcentagem aqui, ó, aí tem a jornadinha pra fazer, tá, né, não tem porcentagem, é jornada, do Chroma, depois disso, você pode pegar aqui, se você já tiver ele, faz de novo, vou poder colocar no Helmet, né, e o Atlas, tanto o Atlas, poderoso o Atlas, tá aqui, ó, vamos lá, internet, carregando, rapaz, hoje tá bugado o negócio, hein, a gente disse que é rápido, tá, jornadinha também aqui, vamos lá, tá, ó, você tem que fazer, ah, não é tão difícil não, gente, você quer matar o assassinato do golem do assassinato lá, é de boa, tá, então, com certeza aí, ó, você vai fazer a sua mesa, o legal, vamos ver se tem, se vê o mod com ela, pega a mesa aqui, tem um modzinho que é pra você caminhar, deixa eu ver se é esse aqui, ó, ó lá, ampliação, que seria a ult dela, puder se mover, ótimo, já vem com mod de, sem esse mod, quando você usa o ult, você fica parado, aí com esse mod, você pode ficar se locomovendo, pode até apertar o shift, que ela dá o rolamento, e você usar o rolling guard, com esse mod, você pode usar o rolling guard, que você pode dar o rolamento, e se também ficar, é, invulnerável por 3 segundos, belezinha? Agora a gente vai ver aqui, núcleos de aço, quais são as armas que estão disponíveis, hum, Bratton, tá forte, Bratton, Tem a Scana, hum, rapaz, e na Scana Prisma, tem a Scana Prisma, né, e Scana Prime, e eu acho que vou pegar um desse aqui, e colocar na Scana Prime, eu coloquei na Prisma, ó, porque era muito forte a Scana Prime, o que mais a gente temos aqui, Paris, sabe que a Paris também tá forte, cara, eu gostei de jogar com Paris, só, eu até fiz a Paris Prime, o que eu usaria aqui, gente? Ahn, eu vou pegar essa Scana, mas... A Brattonzinha Prime, eu... puta, eu já coloquei na... Eu acho que na dúvida, eu pegaria a Scana e a Paris, tá, a Lato eu não gostei muito não, e a Faquinha também, mais ou menos, tá, show, eu vou pegar essa arma aqui, eu quero fazer mais uma dela, vou pegar uma, essa aqui, ó, escolhe uma vez, já era, tá, gente, vou escolher isso aqui, e depois que você tem bastante arma em Carnon, ele libera uns evens, vou aproveitar e pegar esse de rifle aqui, tá, eu fiz duas escolhas, certo? Peguei uma arma, certo? E escolhi um riven. E vou iniciar. Confirmou? Não tem um botar atrás, tá? Beleza? Vou confirmar aqui, ó. Tá? Então, geralmente, a gente caça aqui de 5 a 6 horas pra fazer isso aqui tudo, tá? Então, vai dar uns arcanos também. No finalzinho aqui, mais pro final, 25 acessis de aço. E você pega aí o seu índice escolhido. Falou, gente? Basicamente isso aqui. Aproveitando também, tá? Você dá uma olhadinha aqui, ó. O nosso... Dura uma semaninha, tá? Se quiser brincar aí, mandar umas videozinhas meio braba. Vem aqui, ó. Toda semaninha você vem aqui, ó. Você fortalece um dos seus wireframes aí por três... Um dos três, né? Você pode fortalecer um dos três. E dura aí uma semaninha. Aí dá uns buff, tá? No meu caso aqui, eu tenho... Eu tenho aqui o nosso Stinax, o Shaco e também o nosso Excalibur. Falou, gente? Aproveita aí. E, bom... Antes de mais nada, né? Te convidar você pra participar das nossas livezinhas. Deixa eu pegar aqui. Valeu, porque até o finalzinho do vídeo. Cadê o nosso link? Aqui, ó. Tá? Todos os dias, de segunda a sábado, a partir das oito horas, na Twitch. Também tem uma rádio que tá te rodando, do meio-dia até as dezoito horas. Eu acho que é rádio, logo que eu. Ouvindo música, porque você vai juntar os pontos. Tem sorteio todo dia. Quanto mais você assistir a live, mais pontos você vai adquirir lá. E você vai participar dos nossos sorteios diários. Falou? A gente vai aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Espero que você na nossa livezinha, hein?